Vamos conversar com o nosso Michael Mendes, que acompanhou a entrevista sabatina aqui na Jovem Pan News com o candidato Tarcísio Gomes de Freitas. E você tem alguns destaques pra gente, né, Michael? Diga. Olá, Paulo. Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Então, mais uma sabatina foi realizada pelo grupo Jovem Pan, aconteceu no Jornal da Manhã, e o sabatinado foi Tarcísio Gomes de Freitas, do Republicanos. A gente sabe que a sabatina é uma grande via para o candidato mostrar as propostas para o eleitorado. Tarcísio Gomes de Freitas respondeu as perguntas dos apresentadores, como também dos comentaristas. Ele falou sobre saúde, educação, ele citou o tema principal dele, que é a infraestrutura, já que ele foi ministro da infraestrutura do governo do presidente da República, Jair Bolsonaro. E aqui em São Paulo ele disse que pretende criar uma carreira mais específica, tanto para o policial militar, como também para o policial civil. Mas ele também falou que gosta de fazer política, que fica muito feliz, envaidecido, quando uma obra é realizada. Ao mesmo tempo, ele disse que nunca quis entrar para a política, mas entrou. Vamos conferir o que disse Tarcísio Gomes de Freitas. Na verdade, assim, meu sonho nunca foi nem entrar para a política, assim, o meu apartamento não tinha acabado de comprar, eu comprei em 2019. Por que que eu comprei? Porque eu acreditei no Paulo Guedes e não me arrependo. Então, e não tinha pretensão de entrar na política, eu nunca pensei nem em ser ministro. Essa porta me foi aberta pelo presidente Bolsonaro, que rompeu toda a lógica, né, de entregar ministérios a partidos, resolveu colocar um técnico, apostar num técnico para o ministério. Tarcísio Gomes de Freitas também falou sobre os opositores, principalmente aqueles que têm batido na mesma tecla de que ele não tem nenhuma relação com o estado de São Paulo e agora quer ser governador no estado paulistano. Ele disse que os opositores estão com dor de cotovelo. Vamos conferir. Talvez isso seja a dor de cotovelo, né? Se a gente somar o que a gente trouxe de investimento privado na área de infraestrutura para São Paulo com todos esses empreendimentos, a gente vai superar os 50 bilhões de reais. Então, observem, a gente fez bastante por São Paulo e o impulso do transporte ferroviário, juntamente com a melhoria da questão portuária, da atividade portuária, realmente vão fazer um diferencial enorme para o estado de São Paulo. Tarcísio Gomes de Freitas vai cumprir a agenda em São Paulo. A gente sabe que a última pesquisa, a Datafolha, coloca Tarcísio Gomes de Freitas em segundo lugar. O primeiro lugar aparece Fernando Haddad, do PT. Voltamos ao estúdio do Morning Show. Tchau. Tchau.